Oi, gente! Bem-vindo de novo ao meu canal! Antes de tudo, já deixa o seu like aqui, por favor, por favor! E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha sobramesa preferida. Vocês vão amar, juro! É muito gostoso! Porque é uma sobramesa fácil que vai precisar de uma banana. Uma bananinha só, muito bom! Tipo, eu gosto de uma banana. Tipo, como só tem uma banana, aí vai ter que ser uma banana, porque se deixar eu como mais, eu amo banana. Eu sou apaixonada por banana. Gente, antes de tudo, deixa o like. Por favor, deixa o teu like, por favor, por favor! Eu mereço muitas inscritas. Se inscreve pra você que está chegando aqui agora. Se inscreve, deixa o teu like e vamos pra essa receita, né? Essa receita é uma receita muito, muito, muito fácil. E antes de tudo, ai, vou beber água. Eu tô com muita, muita, muita sede mesmo. A água já tava com aquilo que eu tinha tirado mais cedo. Nossa, muito bom! Vocês já beberam água hoje? Se não beberam, já vai bebendo aí, tá? Hum, eu pego outro copinho. Gente, eu amo a água quando ela tá normal, não tá muito gelada. Aí, vamos lá, né? Termina a água. Juro! Já deixa o teu like. Deixa o teu like, que eu sei que você vai gostar muito. Vou pegar um pouquinho aqui pra apoiar a perninha, né? Porque eu sou muito pequena e eu não vou conseguir fazer sem apoiar a perninha. Deixa o teu like e deixa o teu comentário. E depois, você entra na descrição, porque a descrição tem tudo sobre mim. Vai lá na descrição. Tudo, 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 tudo. E quando eu falo tudo, é tudo o que você quer ver. Tudo. Então, entra na descrição, vai lá na descrição e vê que você vai amar. Vou pegar um pratinho. Uma banana. Deixa o teu like. Por favor, deixa o teu like. Me incentiva. Deixa o teu like, deixa o teu comentário também. Bota qualquer comentário. Bota oito aqui. Me dê sugestões também de outros vídeos. Porque... Enfim, né? Aí descasca a banana. Pega a banana. Descasca a banana. Olha a banana assim e corta em rodelas. Eu gosto de cortar em rodelinhas, tá vendo? Opa, caiu em mim. Caiu em mim. Eu corto em rodelinhas. Eu nem sei se tá dando pra ver aí. Porque... Deixa eu mostrar assim. Dá pra ver, né? Estou cortando a banana em rodelas. Bastante rodelinhas. Deixa eu ver se o vídeo tá gravando. Deixa eu só ver se tá gravando, né? Gente, fui ver se tava gravando. Aí eu pego aqui. Eu deixo elas bem assim, espalhadinhas, olha. Deixo bem espalhadinhas. Bem espalhadinhas. Bem espalhadinhas. Não sei se tá dando pra ver. Tá dando pra ver direitinho? Olha só. Eu deixo elas bem espalhadinhas, né? Pra ficar muito, muito, muito boa. Porque é assim que a gente vai precisar. E daí... Eu pego um... Um escal, que é muito, muito, muito gostoso. E vamos ver se ainda tem, porque eu acho que tenho só um pouquinho. Ah, esses dias eu fiz em parinha. Esqueci de gravar. Eu fiz em parinha de leite condensado. Nossa, ficou muito, muito gostoso. Eu tenho que fazer mais receitas, né? O que é que vocês acham? Vocês gostam? Mais de receita ou limpando a casa? Me deem dicas aí de vídeos, por favor. Deixa eu ver. Aqui. Ah, mas sabia disso? Acabou. E acabou de verdade, olha. Esse é o melhor que eu gosto. É uma marca bem boa, sabe? Eu nem vou mostrar porque eu acho, não pode, né? Mas é uma marca bem boa, que não tem açúcar e tal. É uma marca bem boa mesmo. Ah, então... Eu gosto sempre com alguma coisa assim doce, que não tem açúcar, né? Porque pra quem vocês não sabem, eu estou fazendo academia de novo agora. E tá sendo muito, muito legal. Ah, eu acho que eu vou usar esse aqui. Que é da marca do Renato Caiane. Muito, muito gostoso. Muito gostoso. É uma pasta de amendoim. Uma pasta de amendoim. Indico vocês a comprar, tá? Quem gosta de ser fit, né? Ela não tem açúcar. Aí, ó. Zero adição de açúcar. Mas tem outras coisas. Tem gordura, né? É gordura total, mas é bem pouco comparado a essas barrinhas aqui, olha. Essas barrinhas têm muito mais. Deixa eu ver. Aqui tem essa barrinha. Então, gente. Essa barrinha aqui, ela tem muito mais gordura, olha. Do que isso aqui. Uma colherzinha disso aqui. Mas eu acho que uma colherzinha não é o suficiente, né? Então. E aqui também não tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem uma escala ali em cima. Porque eu adoro. Deixa eu colocar um cavo assim. Zero açúcar. Aqui em casa tem vários. Mas... Mas é bem... Bem assim. Pra pegar e tal. É bem ruim. Não, não tô achando. Não tá aqui. Mas tem outro. Mas eu não sei onde eu coloquei. Tem outro, sabe? Mas então. Vai ter que ser com esse daqui mesmo. Que é muito gostoso também. Eu já fiz várias vezes também. E agora eu decidi gravar pra vocês. Porque é tão bom. Dá uma seca depois. Aí bota um pouquinho só em cima do... Em cima das bananinhas assim, ó. Fica muito, muito, muito gostoso. Fica muito, muito bom. Bota só um pouquinho. Porque tá me dando espinha do nada, viu? Essa parte da meadoim. Porque a meadoim dá muita oito espinha, né? Então... É fogo. Aqui, ó. Eu boto assim, bem pouquinho mesmo. É só pra dar um saborzinho. Aí... Sim. Fica muito gostoso. Será que a gente levar no forno fica bom também? Acho que na airfryer ia ficar bom, né? Mas eu não tenho. Eu não tenho aqueles potinho aqui de doce, sabe? De airfryer. Que é de silicone, né? Eu tenho que comprar. Mas assim fica muito bom. Vou mostrar pra vocês. Fica muito, 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 muito gostoso. Vou mostrar tudo pra vocês. Fiquem até o final. Gente, hum... Olha só. Então ficou. Essa é a minha sobremesa preferida. Eu geralmente uso... Negócio... Chocolateado, azar açúcar, né? Mas como o meu acabou, eu fiz assim. O que é que vocês acharam? Que eu... Que eu amo. Gostaram? Deixa teu like. Deixa teu comentário aqui. Me dá sugestões de outros vídeos, tá? Beijos. Tchau. Tchau.